Eu não sei o que faz você aí parado Eu não sei o que faz você de braços cruzados Não escuta os gemidos na noite Parece impedir liberdade São as almas pedindo socorro que você não vê Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o ciclo de oração Pois a década colheita já começou Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o ciclo de oração Pois a década colheita já começou Um exército de três milhões de intercessores Cinquenta milhões de almas para Cristo ganhar Cinquenta mil novas igrejas no Brasil Cem mil dispostos a trabalhar Enviar novos missionários E você aonde está? Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o ciclo de oração Pois a década colheita já começou Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o ciclo de oração Pois a década colheita já começou Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o ciclo de oração Pois a década colheita já começou Levanta jovem, levanta irmãos Levanta o brei, o ciclo de oração Pois a década colheita já começou Pois a década colheita já começou Levanta jovem, levanta irmã Levanta jovem, levanta a irmã Todo crente já conhece que Deus é fogo abrazador Povo que queima pecado e que faz santo o pecador Ele comandou seu povo e no passado o mar se abriu Concedendo a vitória, o Deus da glória se prosseguiu Concedendo a vitória, o Deus da glória se prosseguiu Há um povo em volta do altar que pode nossas vidas renovar Povo abrazador, povo consolador, povo que liberta o pecador Povo abrazador, povo consolador, povo que liberta o pecador Elias armou a lenha, jogou a arma e em Deus confiou Esperando a resposta e até aqui Deus nunca falhou Elias ficou orando e confiando e o céu se abriu O fogo veio do alto e o holocausto consumiu O fogo veio do alto e o holocausto consumiu Há um povo em volta do altar que pode nossas vidas renovar Povo abrazador, povo consolador, povo que liberta o pecador No dia de Pentecostes se reuniram muitos irmãos De repente se reuniram de lá de cima um lindo som Como o vento imperemente imperdoou sua casa em estrela Era o Espírito Santo que consolava o corpo de Deus Era o Espírito Santo que consolava o corpo de Deus Há um povo em volta do altar que pode nossas vidas renovar Povo abrazador, povo consolador, povo que liberta o pecador Povo abrazador, povo consolador Povo abrazador, povo consolador Povo abrazador, povo consolador Povo abrazador, povo consolador Está claro que Deus não esquece a quem nele confia E que guarda as Suas palavras em seu coração Então na hora da dor, o justo clama ao Senhor E sem demora Ele atende e te faz vencedor Ele é o mesmo, Ele não mudou E a todos nós Ele já demonstrou Quando deu seu filho pra morrer na cruz Salvando o pecador Se nós confiarmos nesse grande Deus Pode ter certeza Ele nos ouvirá Um mar de problemas sem que vai se abrir E nós vamos passar Na Bíblia Sagrada encontramos três jovens fiéis Que não se culvaram diante da molinação Depositaram sua fé no grande Deus Jeová E lá na fornalha de fogo veio nos livrar Ele é o mesmo, Ele não mudou E a todos nós Ele já demonstrou Quando deu seu filho pra morrer na cruz Salvando o pecador Se nós confiarmos nesse grande Deus Pode ter certeza Ele nos ouvirá O mar de problemas sem que vai se abrir E nós vamos passar Ele é o mesmo, Ele não mudou E a todos nós Ele já demonstrou Quando deu seu filho pra morrer na cruz Salvando o pecador Se nós confiarmos nesse grande Deus Pode ter certeza Ele nos ouvirá O mar de problemas sem que vai se abrir O mar de problemas sem que vai se abrir Sei que as lutas são tão grandes Mas confiando em seu nome Eu sei que posso vencer E as barreiras que encontro na estrada Pois tu és meu braço forte Logo vem me socorrer Então eu sinto minhas forças aumentarem E eu sei que vou chegar Te adorando até o fim Sei que muito em breve Estarei ali na glória Cantando o hino da vitória Com o arcanjo e serapim Santo, santo, santo É o Cordeiro de Deus Querida igreja Adore Jesus agora Pois não demora E esse dia breve vem Oh meu senhor Sei que a jornada é longa O caminho é estreito O caminho é estreito Mas eu não posso parar Encontro pedras e espinhos na estrada Mas as suas mãos potentes Logo vem me ajudar Me diz assim Filho meu estou contigo Eu te livro do perigo Pois eu sou teu guardião Aqui encontro forças para caminhar Sei que um dia irei morar Na minha eternal mansão Santo, santo, santo É o Cordeiro de Deus Os anjos cantam Estilo lá na glória E muito em breve Eu também encoarei Santo, 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 santo É o Cordeiro de Deus Querida igreja Adore Jesus agora Pois não demora E esse dia breve vem Santo, santo, santo É o Cordeiro de Deus Os anjos cantam Os anjos cantam Estilo lá na glória E muito em breve Eu também encoarei Santo, santo, santo É o Cordeiro de Deus Querida igreja Adore Jesus agora Pois não demora O Cordeiro de Deus Lance o teu pão Sobre as águas Disse o Senhor Porque depois de muitos dias O acharás Assim prossegue esse guerreiro Carregando a cruz E vai falando de Jesus Por onde caminhar E se espinhos te esperam Saibas que bálsamo ele tem Ele é o Senhor da Seara E de ti cuida bem Pai missionário O campo te espera Almas tão preciosas Estão a perecer Pai missionário É privilégio o seu Resgatar estas almas Trazer-lhes de volta Aos braços de Deus Multidões estão famintas Esperando pelo pão São errantes São errantes que caminham Sem ter direção Qual ovelha desgarrada E não tem pastor Vivem a todo momento Em busca do amor Esse amor Jesus te vê Vai anunciar a lei Ele é o Senhor da Seara E de ti cuida bem Pai missionário O campo te espera Almas tão preciosas Estão a perecer Pai missionário É privilégio o seu Resgatar estas almas Trazer-lhes de volta Aos braços de Deus Pai missionário O campo te espera Almas tão preciosas Estão a perecer Pai missionário É privilégio o seu Resgatar estas almas Trazer-lhes de volta Associa a lei Aos Aos Associa Aos 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 Eu sinto que chegou a hora de se decidir Não quero ver você no mundo sofrendo assim Se abrires para Jesus Cristo o seu coração Eu sei que todo sofrimento chegará ao fim Tua alma vive a mar curada, precisa de paz O mundo em que estás vivendo é cheio de dor Eu creio que está na hora de tudo deixar E desfrutar de Jesus Cristo o seu grande amor Jesus está falando agora ao teu coração O seu amor é tão perfeito, é puro e real Ninguém jamais aqui no mundo pode amar assim Porque somente o amor de Cristo é o amor divinal Música Jesus já derramou seu sangue para nos salvar Agora só depende mesmo sua decisão Somente ele tem poder para te libertar Talvez está batendo a porta do teu coração Terás também seu nome escrito por ele no céu Aceite ele neste momento como salvador Só ele faz na sua vida tudo transformar Não seja mais escravizado no mundo de horror Jesus está falando agora ao teu coração O seu amor é tão perfeito, é puro e real Ninguém jamais aqui no mundo pode amar assim Porque somente o amor de Cristo é o amor divinal Ninguém jamais aqui no mundo pode amar assim Quando eu cheguei mais perto Não sabia do que ele era capaz Não sabia do que ele era capaz Duvidava do poder de seu amor E das coisas que hoje sei que ele faz Minha vida era um barco sem destino Viajante peregrino Sem saber onde parar Mas Jesus foi o corpo que encontrei O amigo que ganhei Pra comigo navegar Minha alma tinha sede de amor De um amor De um amor que só Jesus podia dar Água viva E a minha sede de amor E a minha sede saciou Nesta fonte eu não vou me separar Minha vida Minha vida é um barco sem destino Viajante peregrino Viajante peregrino Viajante peregrino Sem saber onde parar Mas Jesus foi o corpo que encontrei O amigo que ganhei O amigo que ganhei Pra comigo navegar Minha vida desde então se transformou Com alegria Com alegria ao Senhor Com alegria ao Senhor eu cantarei Que mais vale uma vida com Jesus Que mil vidas sem aquele que é rei Minha vida é um barco sem destino Viajante peregrino Viajante peregrino Sem saber onde parar Mas Jesus foi o corpo que encontrei O amigo que ganhei Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro Bem melhor que o primeiro Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro Bem melhor que o primeiro Tem muitos vasos que tinham muita unção E por Deus eram usados De causar admiração Por quase nada Por quase nada o desprezo se entregou E se o vaso nas suas mãos se quebrar E se o vaso nas suas mãos se quebrar Tem muitos vasos Tem muitos vasos que é preciso hoje descer A casa do oleiro Pra ele torna a fazer Um vaso novo com certeza ficará Prontinho pra ser usado E se o vaso nas suas mãos se quebrar Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro Bem melhor que o primeiro Há muitos vasos que precisam dar valor No fato de ser usado pelas mãos do Criador Vivendo sempre em jejum e oração Pedindo a Deus que não falte o azeite da unção Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro E se o vaso nas suas mãos se quebrar Pode crer que ele faz outro Bem melhor que o primeiro Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do oleiro Vamos descer a casa do samo Põe oCor . 否ra Vamos descer o ferro Para o primeiro Milhões e milhões de almas Nesse mundo estão a sofrer Não sabem que Jesus Cristo Tem nas mãos todo o poder Por isso, queridos irmãos Vamos a essas almas falar Que só o Mestre Jesus A salvação pode dar Milhões e milhões de pessoas Procuram refúgio em vão Andam de um lado pro outro Procurando a paz e o perdão Procuram os santos de barro Que não ouvem nem podem falar Não sabem que há muitos anos Jesus numa cruz Morreu pra se salvar Só o sangue de Jesus Cristo Morreu com tão grande amor Hoje aqui Ele está te esperando Com a voz de Deus Com a voz negra é tarde chamar A paz e o perdão Procuram os santos de barro Que não ouvem nem podem falar Não sabem que há muitos anos Jesus numa cruz Morreu pra se salvar Quando penso no grande momento Que Jesus Que Jesus a sua vida tem Humilhado e também açoitado Pra pagar os pecados meus As lágrimas descem meu rosto E assim fico E assim fico a meditar Nos milhões e milhões de pessoas Que eu preciso evangelizar Milhões e milhões de pessoas Procuram refúgio em vão Andam de um lado pro outro Procurando a paz e o perdão Procuram os santos de barro Eu procurei a paz No mundo por onde andei Continua tão vazio dentro de mim Chegando ao pé da cruz O homem eu avistei Com sua glóvel Já nos faz encontrei Fica, fica, fica comigo Senhor Os dias são maus Vem me socorrer Fica comigo Senhor Jesus Cristo é a paz Jesus Cristo é o amor Jesus Cristo é o do mundo Jesus Cristo é o do mundo salvador Jesus Cristo veio a terra Pra salvar o pecador Sofrendo sobre o madeiro Amargador Fica, fica, fica comigo Senhor Os dias são maus Vem me socorrer Fica comigo Senhor Fica, fica, fica Fica comigo Senhor Fica comigo Senhor Ficou Fica comigo Senhor Ficou Forças